E salve, salve meus manos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E manos, o vídeo de hoje é sobre isso aqui, sobre atualizações do Mini Soccer Star, mas hoje especificamente a gente vai falar sobre todos os segredos da última atualização do Mini Soccer Star e também eu vou falar uma coisa muito legal, manos. Talvez, repito, talvez uma marca registrada do canal Double Doe vai estar dentro do jogo. Mas, talvez, calma, assiste até o final que eu vou explicar como é que funciona. Primeiro de tudo, eu quero agradecer muito ao apoio de vocês, porque, assim, isso tudo só está sendo possível graças ao feedback, ao retorno e ao apoio de vocês. Devido ao grande número, o canal está crescendo bastante, bem rápido, e os vídeos estão cada vez com mais visualizações, cada vez mais esses números estão atraindo os desenvolvedores dos jogos. Eu já tenho um contato com o Pedro, desenvolvedor do World Soccer Champions, tenho um contato com o desenvolvedor do Mamobol e também tenho um contato com o desenvolvedor do Mini Soccer Star, que são três jogos que eu trago aqui. E fazia um tempo que eu não falava com o desenvolvedor do Mini Soccer Star e ontem eu recebi um e-mail dele elogiando o vídeo, ele agradeceu o apoio e disse que o vídeo estava bem legal, só que estava faltando algumas informações nesse vídeo aqui. E, portanto, ele me mandou algumas informações meio que secretas, que não estão na Play Store. Eu vou puxar minha câmera aqui para a gente poder ver a tradução do e-mail juntos, tá bom? E seguinte, manos, é... Ah, Double, você está mentindo. Mano, primeiro que eu não estou mentindo porque isso aí não está na Play Store, isso aqui que está escrito, e vocês vão ver dentro do jogo. Então, com o tempo, vai se provar que realmente foi adicionado. E, manos, nós também vamos... Eu respondi para eles uma coisa, um pedido. Eu fiz um pedido, eu fui meio ousado. Eu aproveitei que eles mandaram um e-mail para a gente e eu fiz um pedido para eles que eu vou falar logo depois da gente ver quais foram as atualizações secretas que não foram mencionadas dentro da Play Store. Vamos lá, ó. Primeiro que ele me mandou aqui, Olá, Dupla. Dupla está traduzido porque é Double. Quanto tempo sem te ver... Tudo bem? Sem te ver é sem se falar, na verdade, né? Vi o seu vídeo falando sobre as novas atualizações 0.63, que foi a última versão. Acho que você pode querer os detalhes de todas as atualizações. Então, está aqui os detalhes que não estão descritos na Play Store. Primeiro detalhe que não está. Nova animação Haaland Shot. Um chute do Haaland. Eu não sei do que se trata. Comentem aí se vocês sabem do que se trata esse Haaland Shot. O Haaland tem um chute especial? Não sei, mano. Existe uma chance de um zagueiro ficar atrás da barreira em uma falta, na cobrança de falta. Sabe o que é isso? Lembra quando, normalmente, os caras deitam atrás da barreira? Eu acho que é isso que ele está falando. Então, isso aí não está descrito na Play Store, que existe uma chance do zagueiro ficar atrás. Isso aí é o famoso efeito Ronaldinho Gaúcho, né? Porque o Ronaldinho Gaúcho meio que começou, entre aspas, a chutar embaixo da barreira quando ela pulava para fazer o gol. E os zagueiros começaram a ficar deitados atrás da barreira, justamente para impedir esse chute por baixo. Inclusive, tem uma imagem épica na qual o Marquinhos pede para o Messi, no PSG, se deitar, se não me engano, na Champions League, atrás da barreira. Adicionada a animação de trapaça dos goleiros, que foi o que eu mostrei no vídeo, né? Isso aí eu notei jogando, porque também não está escrito na Play Store. Porque, para quem não entendeu, quando você vai bater um pênalti, às vezes o goleiro fica assim, ó. Bate ali, bate ali. Eu já mostrei isso no vídeo passado. É meio que provocando. Efeitos especiais apromorados após a pontuação. Esse pontuação é scoring. Scoring em inglês pode ser pontuar ou fazer o gol. Então, após eu fazer o gol, está tendo novas animações e também está tendo um slow motion, né? Que foi incluído no último atualização, tá? É adicionada a animação de celebração do PSI, que a gente também viu no vídeo anterior. Otimizou a ação de espera do jogador de cobrança de falta. Eu acho que está dando uma... Eu não entendi direito o que quer dizer com isso, mas uma ação de espera teve uma otimizada. Otimizou a chance de adicionar o drible Rainbow. Rainbow, em inglês, é carretilha. Não, é carretilha. Carretilha. Rainbow é arco-íris, em inglês. Na verdade, é carretilha ou chapéuzinho, sabe? Então, Rainbow é o ato de você dar um chapéu no jogador. Rainbow, arco-íris. Engraçado, né? Que mais? Aumentou a chance do Scorpion Tail Shot. Ou seja, a defesa escorpião, que é aquela que o goleiro, que o Higuita fez, né? Que ele dá um... É um chute, você sabe, né? Se você não sabe, pô, pelo amor de Deus. Pesquisa aí. Higuita, escorpião, que você vai ver no YouTube. Animais de estimação aparecerão quando os jogadores entrarem em campo. Isso aí eu não vi ainda. Eu tenho que fazer o teste. Mas já hoje em dia, quando você tem um animal de estimação, durante o jogo ele fica atrás do gol. Então, não sei se de repente na animação de entrada eles vão entrar junto. E nova animação de tiro de interceptação do defensor. Vamos ver como é que é. New Defender Interception Shot. Eu acho que é tipo a nova animação do zagueiro pegando a bola no meio do caminho, talvez. E aí ele comentou aqui, obrigado pelo seu apoio. Eu gosto de todos os seus vídeos. Ah, muito legal, cara. Primeiro eu quero agradecer. É muito legal receber o feedback de desenvolvedores dos jogos. Porque se eles estão entrando em contato com a gente, é porque o jogo está ajudando eles de alguma maneira. Então eu fico muito feliz com esse tipo de feedback. E espero que a gente possa alcançar cada vez mais e ajudá-los cada vez mais. Agora vamos ao pedido que eu fiz. Eu aproveitei que ele fez o contato e falei, mano, não custa nada. Vou fazer um pedido para ele. Eu pedi, eu pensei, cara, eu queria muito que o canal Double Doe estivesse dentro do jogo. Mas ao mesmo tempo eu não queria que fosse uma coisa que prejudigasse os caras. Afinal, se ele colocasse o símbolo do canal Double Doe, por exemplo, eles não iam saber o que é Double Doe. Muita gente ao redor do mundo ia saber. E aí eu pensei, mano, qual é uma das marcas do canal? A boina. Eu comprei essa boina justamente para ser uma das marcas do canal. Eu sei que muitos de vocês, quando vê alguém de boina, ou lembram do canal ou lembram do Shelby. Quem sabe, sabe. Então, quando eu comprei a boina, o principal intuito é ter uma marca. Então, eu pedi para ele, mandei e-mail respondendo, falando, pô, obrigado pelo feedback, obrigado pelas informações, com certeza vai servir para um vídeo. Mas seria muito legal se você colocasse uma boina. E, pô, boina existe ao redor do mundo todo. Seria uma referência ao canal que fosse discreta e que não atrapalhasse ele lá no desenvolvimento do jogo. Por isso que eu pedi. E outra coisa, já pensou eu jogando de boina aqui e o casmurro dentro do jogo jogando com a boina também? Aí eu fiz esse pedido. Double, vai entrar? Não tenho certeza, não posso falar que com certeza vai entrar. Mas a gente já sabe que já existem chapéus, né? Chapéus, eu acho plural. Tem o de vaqueiro, tem vários chapéus diferentes, cabelos diferentes. E por que não colocar aqui uma boina aqui em referência ao canal do Buldu? Se eu tiver o retorno dele, eu aviso você. Então, eu vou fazer o retorno dele, eu vou fazer o retorno dele. Então, eu vou fazer o retorno dele. E aí 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 E aí